É, meus amigos, Shinerai trouxe uma moto na baixa cilindrada. Pra quem não sabe da moto que eu estou falando, estou falando da Free 150, que chegou por menos de 10 mil reais no PPS, obviamente, tá? No PPS, chegou abaixo de 10 mil reais, levantando vários questionamentos sobre a qualidade dessa moto, né? E agora, saiu agora uma matéria no Rafael Mioto, do Rafael Mioto, no site Mioto, levantando cinco pontos muito importantes sobre a Free 150. Então, eu convido você a participar comigo desse vídeo, onde eu vou dar a minha opinião em cima de cada ponto detalhado sobre essa nova moto da Shinerai, que, pra mim, foi um divisor de águas muito grande, principalmente esse ano de lançamentos que estamos vendo. Inúmeros lançamentos acontecendo internacionalmente, mas aqui no Brasil também promete muitos lançamentos ainda esse ano. Mas acredito que muitos dos lançamentos que vimos, né, ao decorrer da semana, que aconteceu no cenário internacional, aconteçam por aqui no Brasil, por volta do ano que vem. Pode até ser que eles anunciem esse ano, mas vai ser lançado ano que vem com toda certeza. Então, se você gosta de vídeos desse jeito, gosta de vídeos nessa linha de pensamento, convido pra que você se inscreva aqui embaixo, deixe o seu like e comente o que você acha da nova moto da Shinerai. Será que foi um acerto ou foi um erro? Comenta aí, mais uma vez, se você for fazer o seguro. Corre, tô santando aqui na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá pra dar o E. Fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? Então, bora, bora ver o que com o Rafael Mioto separou pra gente. Bora! Pois bem, meus amigos, cá estamos nós no site Motu. E aqui já começa daquele jeito. Por menos de 10.005 pontos sobre a nova Shinerai 150. A Free 150 2024 é o mais novo lançamento da marca no Brasil. Modelo eu conto com motor de 12 cavalos e painel digital. Confira detalhes. Vamos dar uma olhada nessa moto. Eu já mostrei algumas fotos. Vou mostrar de novo algumas fotos aqui, porque a galera pede muito pra mim mostrar as fotos. Na verdade, eu vou colocar umas fotos que o Bill me mandou. Vou colocar aí na tela pra vocês verem como que essa moto é muito interessante. Mais uma vez, um abraço pro Bill, tá? Que me mandou essas fotos aqui. Que o Bill, pra quem não sabe, ele é patrocinado da Shinerai. Então, ele tem muito contato lá dentro. Ele me forneceu essas fotos, tá? E aqui começa mais, né? A Shinerai acaba de lançar no Brasil uma nova opção 150 de preço acessível, chamada de Free 150. A motocicleta tem previsão de chegada aos concessionários dia 15 de maio. Cara, que doideira, né? Uma moto que é pra ser a mais barata, né? Onde chegamos, né, meus amigos? Que as motos, que são as motos de entrada, né? Que é pra galera que tem pouco dinheiro conseguir comprar. Estão acima de 10 mil reais, né? Cara, o que que aconteceu, né, meus amigos? Eu lembro que em 2015, quando eu comprei a minha Bross, 160 ainda, eu comprei a versão ESD, que tinha só o freio a disco na frente. Eu lembro que eu paguei, na época, 12 mil reais na Bross. E eu financei 100% ainda, meus amigos. Olha isso, né? Doideira, né? Como que os preços escalam de uma forma muito rápido aqui no Brasil. E um dos grandes amaridos para o modelo é o seu preço de 10.990, sem considerar o frete, tá? 10.990? Eu não entendi, né? Tá, por menos de 10 mil, você considerar o frete. Para você conhecer mais detalhes da Free, do 2024, separamos cinco pontos. Vamos lá. Injeção eletrônica. Aqui já começa muito bom. Assim como as novidades recém da Xinerai, a Free 150 é um dos modelos que passa a contar com o sistema de injeção eletrônica dentro do portfólio. Dentro da sua estratégia de expansão de produtos, a empresa também tem tomado essa tecnologia mais presente. Lógico que também... Vamos falar também, né? Do motorzinho de 12 cavalos, que aqui eles dizem, né? Que bate um total de 90 km por hora. Mas o motor aqui tem seus 12 cavalos, né? Tem o seu torque ali dentro da proposta da moto. Se eu não me engano, 9,8, né? Newton-meto. Dá ali um quilo, um quilo e duzentos de torque. Não sei. Comenta aí, tá? Ele trabalha um conjunto com câmbio de cinco marchas. Olha, já tem uma diferença. Lembrando que a principal concorrente dessa moto agora é a Pop, meus amigos. A Pop que não tem mais manete, não tem mais pedaleira, né? Ali, alavanca. Então, como é que faz, né? Agora a Pop, ela tá com câmbio semi-automático, né? De quatro velocidades. Dessa moto, ela tem embreagem, tem um câmbio de cinco marchas. Ela ainda tem grande chance de ser mais econômica ainda do que a própria Pop. E ela também é essa moto aqui da Shinerai. Tem a iluminação toda em LED, né? E da Pop lá, é tudo daquele jeitinho, né? Mas é porque a Pop é Pop, não adianta. Top Speed da Free é de 90 km por hora. Eu vi alguns inscritos falando que tiveram uma Jet, se eu não me engano, e ela batia mais do que isso. Então, essa moto aqui, com toda certeza, vai bater bem mais do que isso, tá? E eu vi algumas pessoas, alguns criadores de conteúdo, falando mal da empresa, né? Falando mal do modelo, das modas em si. E o conselho que eu dou pra você, é que você vá até uma loja, vá até um representante e confira o produto com seus próprios olhos, tá? Às vezes, o criador de conteúdo, ele tem a sua visão, e através do vídeo dele, ele não deixa muito claro isso do que ele está pensando sobre o modelo, né? Ele não fala que é a visão dele sobre o modelo. Na verdade, a visão dele não é uma verdade absoluta. Então, eu sugiro a todo mundo que vá até a loja e confira mais sobre essa moto, tá? Aí, falando também do top speed, né? Dimensões e medidas. Essa moto, ela tem 112 quilos, pessoal. As rodas são 18, ó. A área 18, freio disco na dianteira, enquanto o traseiro é a tambor. Infelizmente, atrás é a tambor, mas só de ter o freio disco na dianteira já ganhou muita coisa, tá? O modelo conta com partida elétrica e também a pedal. Olha só que diferença. Na pop, não tem mais isso, né? Na pop, é só a partida elétrica ali. O pedal foi pro espaço, meu amigo, né? Foi pro espaço. Muita gente gostou da partida elétrica na pop, mas também não gostou do que a Honda tirou. A embreagem tirou ali também o câmbio tradicional, enfim, tá? E também, a gente pode ver que tem um visual bem mais agressivo pro painel digital. Aqui, na minha opinião, foi o maior divisor de águas desse produto. Por quê? Ela tem um visual bem agressivo, essa moto. Ela tem um visual muito interessante e também conta com painel digital, meus amigos. É um painel sensacional nessa categoria de moto. Pra vocês terem uma ideia, nessa categoria, o único painel que iguala, na minha opinião, e eu acho esse ainda mais bonito, mas chega perto ali, é o painel da R15, pra vocês terem uma ideia. Mas, na minha opinião, esse painel aí, coloridinho, todo bonitinho ali, cara, é o melhor painel que eu vi até agora na baixa aceleridade, né? Nessa categoria que ela vai entrar ali. Então, eu não sei como, né? Que tem gente que olha pra essa moto e consegue achar só erros, né? É lógico que a gente tem que ver como que vai ser essa moto no desenrolar da carruagem aqui no mercado brasileiro. Porque uma coisa é lançar, outra coisa é começar a vender a moto. Mas a gente tem que ver como que essa moto vai se comportar, principalmente com a nossa mijolina. Isso que eu falo pra vocês. Por isso que eu falo pra todo mundo. Quando você for comprar uma moto, você tem que ir na sua razão e não na emoção. Use a razão primeiro. Pense a respeito. Avalie todos os pontos positivos e negativos dessa moto. Atualmente, eu só sei falar dos positivos, porque eu ainda não testei a moto, não andei na moto. Gostaria muito de testar. Mas, eu não sei nem onde tem uma loja da Shinerai perto de mim, pra vocês terem uma ideia. E essa foi a matéria do Rafael Mioto. Comenta aí o que vocês acham. Olha só, vou ser bem honesto pra vocês. De uma coisa, eu sei muito bem com essa moto, tá? Essa moto, ela tem um potencial gigantesco no nosso mercado brasileiro. Principalmente, né? Nessa categoria aí, que ela vai rivalizar com a Pop. A Pop é uma moto interessante dentro da sua proposta. É um tanque de guerra, né? Tem muita gente que gosta dentro dessa moto, fala que não quebra. Fala que é a melhor moto que tem pra trabalhar. Mas agora, além da Pop, temos a Motul, que também implaca horrores. E agora, temos esse modelo da Shinerai, que, ao meu ver, colocou todos eles no bolso. Até aquela platina da Abajage ficou um pouco complicado pra ela agora. Porque a única coisa daquela moto que ela tem de diferente dessa da Shinerai é a iluminação, que não é em LED, e ela tem ABS, aquela moto da Abajage. Então, essa aqui da Shinerai, só faltou o ABSzinho pra ficar, ó, delicinha essa moto. Mas comenta aí o que vocês acham. Você acha que ela vai dar uma canseira na Pop ou não? Comenta aí. Vamos discutir mais. O vídeo não acaba agora. Na verdade, eu só dei o start, mas eu vou terminar esse debate aqui nos comentários, beleza? Mais uma vez, beijo no coração, vejo vocês amanhã. Fui, é nóis!